Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar esse vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, pra falar que o cupom de desconto exclusivo lá no meu espaço do Rede Natura já está no ar, já está valendo, que é o cupom VERÃO. Você pode utilizar esse cupom VERÃO durante todo o mês de fevereiro. Esse cupom é exclusivo, tá? Só no meu espaço, que é rede.natura.net barra espaço barra claudson. Eu vou estar deixando aí o link, tá? Pra vocês clicarem e conferirem. Ele é válido durante todo o mês de fevereiro, você pode utilizar quantas vezes você quiser, pode compartilhar o link e o cupom com amigos, com familiares, vai dar pra todo mundo, tá? E o legal é que além das promoções do Rede Natura, que o Rede Natura está aí dando até 60% de desconto, você ainda vai ter esses 10% extra em todo o seu pedido. As porcentagens e descontos e produtos podem mudar durante o mês de fevereiro do Rede Natura, mas uma coisa você tem garantida, que é os meus 10% de desconto extra totalmente exclusivo lá no meu espaço, tá? Então, além das promoções que a Rede Natura vai estar disponibilizando durante todo esse mês de fevereiro, você vai ter mais de 10% de desconto extra no meu espaço, utilizando o cupom VERÃO. Então, quando for aproveitar o verão, lembre de adquirir já o seu protetor solar, que tem uma linha completa lá no Rede Natura, tem para criança, tem facial corporal, fator 30, 60, enfim. Pra todo tipo de pele, tem um protetor solar ideal. Então, adquira o seu protetor solar, fique protegido, economize lá no meu espaço bastante, tá? Ah, e lembrando que todo mês tem um cupom exclusivo lá no meu espaço, então sempre fique de olho aqui no canal, ou lá mesmo no meu espaço, eu sempre coloco a informação do cupom que está sendo válido durante aquele mês, tá? Beijão, tchau, tchau!